Tá indo o cara a casa Pô, eu só tô vendo dois caindo nos containers Tem um squad caindo aqui nas casas Nas Quasa? Nas Quasa Eita, Quasa que deu ruim Tá cheio de gente aqui, mano Prédios, é que eles vão prédios Não, é um squad só É um squad, é E não tão indo nas casas não, mano Tem um que foi na água ali Ó, tem dois aqui nas casas comigo, Pati Um tá no último prédio da direita, lá do W E um tá na última casa da direita Tá todo mundo aqui Tá todo mundo armado Tá todo mundo armado Patrônio, caiu na germinada contigo, hein Na casa germinada? É, amante Nas germineiras Ó, mira eu já tenho todas E a arma que é bom Tá foda Ó, já tem até a bundinha, mano Mais arma não Tô louco Pô, coloca a munição na bundinha e arremessa a bundinha É, não, eu vou bater cabuna na cara dos malucos, mano Achei lá a vaiana de pau Tô com um revólver 9mm e mira laser Ganhamos, time Relax Achei uma AK-47 Nunca perdi usando um desse Nunca ganhei de AK Olha isso, mano, eu tenho todas as milhas Folta 8x Deliz, o cara tá na terceira casa aí já Ou é o Funk? É o Funk Sou eu Vamos lá com o meu cara, Deliz Do jeito que a gente tá com o nosso Vamos meter o Assassin's Creed É, a gente mexe o Assassin's Creed, boa Calma aí, vocês vão Vão o Shininguinho? É, é o Funk Ele ainda tá lá? Ó, tô ouvindo fazer, ele tá lá ainda Tá lá ainda Ó, a última casa? É Sobe rápido, sobe rápido, sobe rápido Ó o nado, ó o nado do meio Cuidado, Funk, não vai entrar não Não, não tô lá Aí, Deliz, tô no telhado, tô no telhado, Deliz Tenta descobrir qual caso que o idiota tá O idiota? Agressivo pra caralho Caralho É só descobrir, mano Tem que descobrir o caso que ele tá Vou pegar já Vai que, né Vai que surgir uma carzinha Vai que surgir uma car E dessa vez eu pego Haha, né Vê se escuta a passo aí, Pachifinho Mas ele pode ter saído pela frente já também Ah, fi Isso vai custar a minha vida, mano Tô vendo já Eu não consigo Eu não consigo Deixa pra lá Ih, ele saiu e foi pro prédio, mano A porta do fundo do prédio tá aberta Ou ele saiu e foi pro prédio Ou o amigo dele saiu e veio pra cá Opa, já foi explorada essa porra Ah, quem Quem viu a segunda casa foi tu, Drizzy? Ih, não foi a gente não, mano Ó, o cara tá aqui ainda, Drizzy Onde, onde, onde? Eu tô ouvindo o passo Eu tô ouvindo o passo na direita Eu tô ouvindo o passo na direita Eu tô ouvindo o passo na direita Eu vou ouvir o passo aqui na direita, mano Acho que ela tá no andar em cima dessa aqui Não, tá na minha esquerda Tá aqui, Drizzy Tá nessa casa aqui, mano Segura, foi Pra ele Beleza, beleza Agora a hora Calma aí Caralho Vacilão Tá aqui Tá aqui O assiste sempre funciona Sempre funciona essa técnica Caralho, que susto da porra Pode vir Ele tava de AK com compensador, velho Ele tem amigo Tá vindo O amigo dele tá terminando aí Ele tinha car, viado Peguei aqui Ô, louco Eu acho que os passos que eu tava ouvindo na direita Era do patife em cima do Não, era do cara Eu matei o cara Não, mas ele tem um cara vivo ainda Galera, tem mais dois Procura ele aí Ah, tem mais dois Tem o resto do squad Eu tô campeonando e ganhando um covarde aqui Eu tô correndo por aí, cara Só que... Ah, ele tá... Ele tá campeonando Tá fora dentro? Tá fora Tá fora, tá na direção da ponte No N Tá no N Eu não faço ideia da onde Tá na direita esquerda, patriota Tá fora do muro aí Entrou na divisão das casas Entrou na divisão das casas Entrou, entrou na divisão Tá na divisão Cuidado, punk Boa Que isso? Ó, o outro tá vindo aqui pela direita O outro tá vindo pela SW Tá por fora Tá por fora na moretinha na SW Na direita do último prédio Ah, ele tá no prédio lá Beleza, entendi Não, ele tá... Bem na moreta por fora Do último prédio Essa moreta é quebrada Ele tá bem na quinhinha ali, mano Tá pro meu lado ou onde? Tá aqui bem na minha frente Na direita do prédio Pelo muro do lado de fora Do lado da rua Ó, dá pra ver a arma dele atravessando a parede Ele tá bem nessa quininha, mano Caí, caralho Nessa quina aí que tem embaixo? É, bem na minha frente aqui Do outro lado Eu vou jogar uma granada ali Eu vou ganhar terreno Eu vou ganhar terreno Drill, você tem visão dele, né? É, ali mesmo, ali mesmo Olha, ele correu Derrubei, derrubei, derrubei Tá caído lá Tá caindo? Então falta um ainda, mano Fica perto, fica perto Vocês tem cura aí? Como é que estão? Tô no posto Tô no posto Tô com cura Finalizei Você luteu o cara ou, fãs? O que você matou lá? Lutei Não tinha nada, não Tá, falta um, cara Esse cara vai querer estragar o squad todo Eu preciso de uma reddots Eu não tinha nada Eu tenho uma holo Se quiser Tem holo? Esse cara pode ser o que tava em cima do prédio, mano Eu sei que tinha um cara que desceu o sul ali deles Putz, sem capa, velho Agora que eu vi Eu não tinha granada pra jogar, não, queridos Peguei granada ainda, não Deixa eu ver qual que tá E agora onde tá esse arrombado, mano? Ó, as casas ali do 210 estão abertas A gente vai ter que lutear em dupla, cara Ah, vamo Vamo lá, Drizzy Próxima lá Vamo Mas de mim nada você luteou, né, patrota? Não, só três Só, fui correndo ajudar vocês Vocês quando usam a shot Ó, colete dois aqui, funk Opa Vocês chegam a mirar ou só larga no hipfire mesmo? Tem que mirar, senão o hipfire é muito quebrado Eu vi tiro e foi daqui da cidade, velho Deve ser o cara que falta Não, foi no container esse tiro, não foi, não? Esse tiro foi no container Foi bem longe, mano Não, ó, ó É o MP, velho É o MP, é perto daqui Tô vendo já É direção container É na montanha Na caixa d'água lá? Na caixa da montanha Depois dessa casa vermelha ali Que cola na montanha Ah, pode ser Pô, é pior que ele tá trocando com outro time, velho Não, mas não sei se é ele Pode ser outras pessoas É A gente pode estar escondido aqui ainda Vamos que a gente elimina logo outros quadros Aqui, ó Tá vendo aqui atrás da torre do Harry Potter Não vi Ah, vi agora Meu Deus, cara Não pegou nenhum tiro Que isso? Eu tô luteando Opa, que pedido da puta Eu tô luteando, né, mano? I need weapons Que adianta pegar armas se eu não mato ninguém? Eu tô abrindo pela esquerda aqui, hein É, o cara tava na torre do Harry Potter Na mureta Se ele tava escondendo ali, ainda tem mais gente Puta, um colete 3 aqui, dando pala Boa É um motinho aqui Eu não sei onde esse cara tá, Paty Então, o problema nem é só ele É com quem ele tava trocando, né, mano? Boa, Paty Ok, tá ali no muro, no muro, no muro, no muro Boa, tipo, cuidado Tá, tô vendo Tá perigo de mim, tá perigo de mim Divirtam-se aí, boys Opa, tá perigo de mim No muro perto do Harry Potter? No muro perto do Harry Potter? Não, 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 na sua frente Na sua frente aí, na sua frente Tem dois, tem dois, Drizze Enquanto vocês tão matando aí, eu coleto Drizze, ele tá na minha direção Se você olhar pra mim, ele tá na minha direção Olha, ele correu pra você Ele correu pra você Derrubei um, derrubei Tem outro Ah, não era atrás não Era na frente, porra Tava virado pra vocês Ele tá atrás da casinha de mídia Ah, eu vou finalizar Eu pego vários 4x pra vocês Ai, que merda Fala atrás, eu olhei pra caixa d'água Ai, filha da puta Ah, me deitou também Puta, que filho da puta, mano Tá na casinha de mídia, Patrodo Eu tô direito Tá na minha direção Aqui, do meu lado, Patrodo Eu tô vendo ele Ele vai passar por trás Filho da puta, velho Preciso me curar, mano Curei, curei Vou esperar ele aparecer Ver se consigo pegar ele Acho que ele vai dar a volta em vocês Peraí, Patif, eu já vou Relaxa, relaxa Tô chegando em você Fica aí Caralho Caralho Tu matou dois? Meu Deus Essa do Dri se pirou, mano Essa aí foi linda Tu matou dois com a granada É sério? Não, um só, pô Não, não, foi um só O outro eu tinha derrubado Eu tinha impressão A granada não canta Ela bateu na parede Virou em cima do cara Quem quer uma 4x? Eu quero, Frank Vem cá Enquanto vocês batalhavam aí Eu fui coletando pra vocês, né, mano? Eu tenho 4x, 2x e laser no meu loot lá Ah, vai se catar Caralho, o Drizzy tava fat aqui só o caralho Porra, tava a pica, não tava não? Puta que o pariu Porra, tomei no co... Me fodi Ô, Patriota Não, não, mas era atrás Só que quando você falou atrás Eu entendi caixa d'água, tá ligado? Porque eu tava de costas pra caixa d'água É, porque... Eu até tinha visto que... Eu até escutei um cara vindo pra lá de direita Mas quando eu tava mais aberto pra caixa d'água Eu olhei pra trás É, quando tu fez isso aqui assim, ó Tu atirou, tu matou o cara daqui, eu acho Sei lá, onde é Ele veio por trás de você É, então Aí eu olhei pra caixa d'água Eu escutei esse cara vindo, mas falou por trás Eu olhei pra caixa d'água Foi doíssimo Aquela 4X maravilhosa Linda, bonita Tô com ela aqui Inclusive tem uma mirinha aqui É 2X essa aqui? Vem aqui, tá de carro, tá, Patri? Tô, 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 tô Vem, vem, vem Oh, God Funk, o Eduardo tá perguntando qual que é o seu fone Meu fone é um fonezinho chumbraga de... Qual que é o seu monitor? Cara, colete 3 aqui, pessoal Aqui, ó Aí, ó É pra você, você já tem? Eu tenho 4X já Não, colete Eu tô perdidão aqui Tô com um monte de coisa inútil, mano Funk, black, cat Vem aqui atrás, cara Pega esse colete aqui Funk, black, loot Eu tô perdido, para Qual, qual? Eu tenho colete 2 já É o 3, é o 3 Funk, loot, cat Dá aquele medo de deixar alguma coisa pra trás Tipo aquela cara Do outro bagulho, mano Ainda tem chance da cara ser essa zoeira O que que tem aí? Um colete 3, pô Opa Mano, na moral Por que eu sou tão noob nessa porra Not in a space Vamos pegar mais aqui Que raiva, mano Tô toda hora pensando na morte do Drift Tô me dando raiva, velho Nossa, que merda Tô triste com o Drift Não, eu me confundi todo ali, mano Quick, draw, mag Ok Ok Eu demoro, mas eu consigo Três granadas aqui Eu não consigo carregar, pessoal Eu pego Três granadas Tem uma SCAR Pra quem curte aí Alguém precisa de 5,5,6 Eu ia falar exatamente isso Eu... deixa eu ver Essa granada Eu adoraria um pouco de 5,5,6 Não, eu tô tranquilo, na verdade Tá sobrando pra ti? Tá, na real eu tô usando só 7,62 Então o que tiver 7,62 aí é nóis Não é enough space Que fuder Peraí Não dá pra passar 7,62 aí Ó, vou deixar um magic kit na rua aqui Pra eu não ficar com 2, ó Também, ó Boa Boa, patriota E aí? Ah, vambora? Vambora Não precisa Não precisa Querem passar nos containers ali Ver se esses caras não deixaram nada? Hum, acho que não Ah A essa altura Tu ainda precisa da 4x, ó, Petit? Não Ele também vai igual a brilhante com o bichinho todo aberto Onde é que a gente pode ir, cara? Que eu não faço a final ideia Mané Pior que eu não sei, mano Como é que, ó Como é que, ó Sempre dá certo A gente sempre quer Não come pela praia Não, é Pela praia sempre dá certo Como é que não vai fechar a praia? Eu vou fechar por aqui Pega o... Pega aquele... Eita, porra Que isso? Eita Meu Deus Que susto Pega o esgoto Pega o esgoto de gás, cara Que fofa é essa? Vamos lá, vai fechar a praia, hein, mané Vai fechar a praia Viu, Petit? Puta, é, se fechar a praia Seu cachorro Vamos, primeiro Dá uma luteadinha aqui Vamos, vamos Tá tranquilo Vocês estão precisando de lute? A gente matou um squad que caiu Ou nos containers Ou no banheiro, né? Ou no banheiro não Ou no... Ou no... No bueiro Não, bueiro não No hospital 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 Não, do hospital não tem como ser não, mano Será? Então, a gente matou um squad a mais A pergunta é essa De onde veio esse squad a mais Que a gente matou, tá ligado? Ô, Patriota Eu tava jogando esses dias Achei uma cara do lado de uma 8x Caralho, não dá, maluco O funk é muito cagado, cara Só quando ninguém tá vendo Só quando ninguém tá vendo Em live não tem como Em live ele nem viu a cara Em live ele nem pega do shop, ó Da cara Em live eu acho a cara Mas deixa ela pra trás Tô desumilde, mano Tá louco Não era essa porra não Foda-se Olha aí uma 4x aí Olha outra 4x É, tem partida que a gente não acha uma mira Eu não preciso mais, cara Tô full de... Tem 5, 5, 6 aqui É, alguém precisa de mira Eu tenho uma 4x sobrando É, eu preciso... Inclusive... Eu preciso de uma 7,62 na real Se a gente for uma 7,62 Vai ter meu amor eterno O que? Munição de 7,62? É É, eu tenho... Pô, eles podiam colocar a seringa Do airdrop lá pra reviver a amigo, né, mano? Já precisa pegar uma seringa Na airdrop, você pode reviver o amigo teu? Então, eu acho que a pessoa Devia poder se reviver É ser maneiro O cara, tipo, tá deitado, tá ligado? Você pode usar a seringuinha pra... É, é, é Aquela seringa eu acho meio bunda Pra raridade que ela é, tá ligado? É, ela é bem bunda pra raridade, né? Aí ela enche a vida Ó, bagulhinho, né? Ô A última casa, né? Joas Emerson pediu pro Patriota fazer o... Oh, yeah! Faz aí, mano Galera, tô fazendo uma play aqui de... Play on those... Battlegrounds! Play on those battlegrounds! Oh, yeah, boys! Oh, yeah! The battlegrounds, oh, yeah! The battlegrounds! Disputa de loot! É fácil, loot! O que é que vai cair esse ariguado? Caralho, cuzão! Olha onde eu tô! Oh, boa! Vai iniciar a partida aí! Patife imitar! Por quê, mano? Como é que o Patife canta e coisa que faz aí, Patife? É... Como é que é, mano? Eu não sei o que vai... Como é que é, como é que é? Como é que é? Eu espero que eu não vou me dar mais... Dia! Do todo 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 dia! A minha personal é diferente, pô! É, rapaz! É mais promiscuo! Promiscuo! De novo! Patife imitar foi muito bom! Tem um carro em algum lugar aqui! Não sei onde, mano! É, eu tô ouvindo também, mano! Olha, airdrop! 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 Onde está, mano? Airdrop! Onde está, mano? Onde está! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ah, o cara está indo buscar, mano! Relaxa! Atropela ele! É, foda-se! Vamos matar! Já pegaram. Pegaram, tá correndo? Entrou no carro já. Dei uma balinha um. Dei outro. Deitei, deitei um, deitei. Acertei o outro. Desceu um pra ajudar lá. Ai, caralho. Lindo tiro, hein, cara. Caralho, moleque. Eu dei cinco tiros, eu acertei cinco. Cagada do caralho. Caiu algum cara? Caiu, caiu. Tomara que tenha sido ele, o do loot. Eu também, mano. Ah, o cara tá ali? Finalizei um. Deixa eu pegar ele. Eu só consigo acertar o cara quando ele já tá morto. Vai lá, Pedro. Vamos ver se sobrou alguma coisa no loot aqui. Patriota, talarico, raspa canela. Sobrou por nenhuma. Lutei uma luta. Que porra é essa, cara? Da onde? Tô sabendo desses babados aí já também, hein. M24. Boa, 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 boa. Quer o 8x, patrota? Quer o 8x? Patriota, não cuzei. Ele vai cuzaio brilhando nas snipers, só fica de... Ele soltou até um gemidinho. Ele é igual eu, mano. Ele chega nos loot e só tem um, pessoal. Caralho, eu cheguei ali e o funk tava todo arrumado até os dentes, filha da puta, cara. Roubou tudo. Porra, mano. Caralho, agora não deixei porra nenhuma aqui, bicho. Caralho. Roubamos e saímos correndo. Corre, foi. Nunca usei, nunca usei essa porra. É minha chance. Ô, tinha 762 aí? Eu tenho prioridade que eu tô em live. É verdade. Tem, tem 90, Patrinha. É, tem, é. Pega aí, pega aí, porque eu tô com sniper. Sniper é uma eternidade pra esvaziar os... Os tiros. Deixa eu ver se eu peguei. Ah, peguei. Agora... No drop não tinha porra nenhuma, né? Não. Eu não sei se eu roubei loot o suficiente, mas se vocês quiserem me dar uma... Moleque, olha, eu não sei se fui eu. Eu vou precisar ver a gravação. Porque, mano, eu dei cinco tiros de card. Olha os cara lá no E, mano. Fuê, fuê. Não, foi você. Você deu dois tiros. Nossa, eu quase tive cada tiro, não. Era uma explosão de sangue, mano. Que isso? Black's Cat derrubou um pouco direto esse aí. Foi, foi. Já caiu. Só que eles tavam levando tiro de outro lugar, velho. É, eles tavam tomando tiro. Ah, eles tavam levando tiro de outro lado, velho. Atiraram no cara do carro ali? Foi isso? I don't know. Se pá, era até o cara que... Os cara que a gente sacaneou aqui, eles tavam lá fudidos. Mano, então. Tá no finalzinho, Patriota. Vamos parar em algum lugar seguro aí e dar uma segurada, velho. Eu acho que... Ah, eu falei que ia fechar a praia, porra. Ó, o Driza acertou direitinho, acalma. Tem a cara de ficar ruim aqui? É, ok. Eu vou te falar de fora, sem ser dentro das casas. Puta... Patri, vou te falar que eu não sei não, mano. Tu é o deus das calas aí. Tem maluco aqui, não? Mas vocês mataram os caras do Jeep? Os caras do Jeep podem estar aí, mano. Sim, sim. Acabamos de finalizar eles. Ah, tá. É porque ficar dentro de casa é bom, mas não é bom no mesmo tempo. É, é bom, mas não é bom. Mas, sei lá. É tipo ruim, também não é ruim, né? Ah. Não tem maluco aqui mesmo, não? Eu vou aqui no caminhão rapidinho. Nossa, mano. É, só a gente subir nessa beirada da montanha, velho. A gente consegue subir na beirada dessa montanha e esperar fechar, tá ligado? Dali a gente tem visão, tá? Não sei. Vamos ver se tem uma opção. A gente tá bem aqui, cara. Tá, né? Então, beleza. Tá só perto de vocês, deu pra não cair. Mas aqueles caras estavam tomando tiro de quem, mano? De um time que tava tipo mais ou menos aqui, ó. Onde eu peguei de verde aí. Eu vou fechar todas as portas da vila, tá? Tá. Caralho, roubei bonito a sniper do Patriota, né? Caralho, moleque. Eu vi aquilo ali, eu fui, caraca. Eu fui tirar a minha arma da vila pra botar essa ali. Porra ali, o do Patriota. O do Patriota brilhando. O chance... Uma oportunidade de ver se eu... Tem teu gêmeo, né? Ai, minha! Ele... Ai, cai! Ai, subiu. Cai não, né? Vamos subir o morro, mano. Vamos segurar aqui, Funkinho. Ele vai fechar mesmo? Acho que ele vai fechar aqui na gente. A gente vai esperar o próximo guard até. Aqui é misto. É ruim, né, mano? É nada, mano. Tem visão do... Vai cair esse drop em cima da gente ainda. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Uma AWM, patrota. Vai. Olha, bem do lado. Vamos! Eu dou cobertura. Vamos lá, vai. Vamos, patrota. Eu dou cobertura com a minha sniper nota. Vai, patrota. Vai, é seu. Esse drop é seu, velho. É a AWM. Cal, cal, cal. Mas se tiver uma AWM... De onde? Passou sul. Olha lá, olha lá. Tem carro no W. Tem carro no W, mano. Vocês nem saem do drop não, mano. Esse aí é suicídio, velho. Esse aí é o famoso airdrop da burrice. Tá em campo aberto, cerca de um monte de carro. É, eu não vou porque eu já tenho uma sniper, né, mano? Pô. Dentro de Gatica, cara. É, velho. Patrota, carro. Carro bem perdido. Ó, o carro perto de vocês. Tá jogando carro aqui no nosso W. Eles estão indo no loot. Estão indo no loot. Acho que eles já foram. É, eles já foram. Ah, acho que eles erraram o loot. Será, não? Acho que não vale a pena a gente não, Pati, fi. É, também acho que não. Ó, o cara, eles estão indo pra cá. Eles estão indo. Cuidado aí, hein. Estão lá, estão correndo. Drop no W, cara. Caiu um drop no W. Caiu um drop no W. Ó, lá estão eles, ó. Dá pra ter visão do drop do W, hein, velho. É, o drop do W dá pra ver, hein. Ai, se eu te pego. Ó, tem cara no drop já. Tá, tem cara no drop. Tem? Tem. O Patrônio não vai perder do que o filho da puta em diante dos pais, mano. É, ó. Não, eu tô pensando. É que nem que eu vou fazer. Eu tô com o mapa aberto, pô. Porra, mano. Eu tô com medo de tomar tiro da direita. Também. O drop do W tá sozinho, cara. Ah, tem mais um agora. Quer lá, Patrota? Você acha que ele vai deixar os snipers escapar? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Eles estão na airdrop. Nossa, os caras passando, mano. Você não vai na airdrop? É, eu ia pegar o carro e ir lá. Tem os caras na airdrop no 150, mano. Não, do E não tem ninguém, aparentemente. Não tem ninguém, mas o problema é que a gente tem que sair, cara. Tirar o gajo. Nossa, tem cara muito longe, velho. Cuidado aí, galera. Eu tô com vocês já. Ah, mano. Que merda, os caras bateram no carro do Patriota e o carro dele atropelou ele, mano. O carro nem se mexeu. Nem se mexeu, né. Puta, que merda, velho. Não consigo me estirgar direito. Que ridículo. Que boda. O Patriota saiu voando pro nada, mano. Ah, é bugado. Vai tomar no cu. Eu vi. Se fosse eu, o carro teria que iria morrer, né. Conseguiria atropelar o cara, não. Nossa, sério, cara. É, eu acho que eu devia ter dado essa snipe pro Patriota. Não conseguiu acertar nenhum tiro, igual. Tem que tirar bem na frente, ô, Funk. Gage, 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 gage. Vambora, vambora. Só corre. Vocês são sem carro agora. Puta, que merda, mano. Que azar do caralho. Corre, corre. Pra esquerda, Funk. Vocês tem que pegar o carro ali, eu acho, cara. Funk, corre, o gage, Funk. Meu Deus, tá muito longe desse gato, velho. Tão fugido? Cadê o carro? Nossa, o carro que o Patriota deixou lá. Vai ter que ser nele, velho. Você consegue ver, Funk? Vocês não viram o bug que rolou. O carro nem se mexeu. É, não. Eu só vi você deitando isso anteriormente, velho. É, mano. Queria só ter acertado pelo menos um tiro dessa sniper aí. Nossa, esse choque vai começar a machucar muito agora, né. Tá machucando muito já, velho. Olha como come. O próximo vai doer. Olha como ele come. Vamos por dentro da cidade que não tem mais ninguém aqui igual. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. Então pega ele e vai pro safe, mano. Então você joga no safe. Ai, ai. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir chegar, velho. Sério? Vai sim, vai sim, vai sim. Vai sim, vai sim. Tem um cara aqui. Do esquerdo, vai sim. Eu matei o cara. O Patriota veio me pegar, pelo amor de Deus. Não dá, Frank. Não dá, não dá. Você mesmo esteja a viver, você não vai ter tempo de usar nada, Frank. Ah, mano. Tinha um cara no meio do nada aqui, velho. Ele tá dentro do gás, o Patriota. Meu filho da puta tava dentro do gás. Só queria... Bazucrinar com outras pessoas. Eu só não sei aonde. Ele morreu, o Funk? Ah, deve ter morrido. Morreu, morreu. Matei atropelado. Morreu, morreu. Morreu os dois. Ah, então beleza. O Chief, agora vai ter que meter o verme aí, mano. Filho da puta. Quando você chegar andando, olha onde tá. Dá uma olhada. Consegue, consegue. Mas você vai ter que... A partir da metade vai ter que ir rastejando, mano. Ele tem que sair agora. Que é um puta campo aberto. Ai, meu Deus. Tem um cara lá em cima, o Chief. Na tua esquerda ali um pouquinho. Você pode tentar ir de carro, o Chief. Pegar um cover lá. Opa, Chief. Tu podia ir pegar minha sniper lá, mano. Tem um na esquerda ali, tá vendo? Errei. Ah, tu já tá com uma sniper, eu não tinha visto. O da esquerda tá parado. 18 vivos ainda, caralho. Ah, tu deu. Tem que ir pro outro lado. Pera. Eu morri. Não, não. Fica quieto aí, fica quieto aí. Usa o magic kit, vai pro carro e mete pé, mano. Pela esquerda da casa lá. Isso, isso. Faz isso. Dois tiros e não te acerta. Sou fatídio. Fazendo a minhoquinha. Ah, na esquerda tem também. Vai pela esquerdinha da casa ali e drop em qualquer lugar, mano. No meio das casas. Agora é só escapar, meu amigo. Os caras tão se matando. 17, hein, Pati. Tá fácil. Eu confiei, hein. Pô, tem caralho ali. Não vai pro meio, não vai pro meio. Vai pela ferola. Na casa, cuidado. Não, não. Na esquerda aí tem também. Se enfia aí, corre pra uma casa, mano. Se a gente quiser se quiser, viado. Vai lá, Pati. Confiamos. Fecha a porta. Aí. Agora entra no banheiro ali. Você entra na privada. GG. Sou tão barro. É da boa fechar todos em você, mano. Fudeu, mano. Eu tô de AK ainda. Opa. É, só não fica andando muito, senão os caras vão ouvir você aí quando passar. É, barulho de tiro. Achei que era de passo. Foda-se. Vou meter o verme mesmo. Caguei. Ó, eu tô direito, ó. Acho que ele só na casa eu tô direito aí. Andando de um lado pro outro. Ó, fechou pertinho, mano. Ó, fechou pertinho, mano. Qual casa que tá safe, velho? Mister Lucas. Essa é a mesma. Eu acho que tem cara aí dentro. Chama um patriota de desumilde por aí. Patriota, o senhor é um desumilde. Que isso, cara. Mentira. Ó, explica o meme do Talari com o Raspa Canela aí, ô patriota. Que que você andou fazendo, mano? Porra. Nada. Ah, patriotinha. Talari, eu nem sabia o que que era isso, cara. Não existe isso aqui no meio. O Chief vai fazer que nem o Drizzy, aquele escondido. Aí, ó. Deita. Deita nessa banheira aí, Patri. Deita nessa banheira aí, mano. Como é que é que faz? É assim, Drizzy? Ele não deitado. Dando bloqueado ou deitado? E aí? Se eu não quero me saber. Muito gordão, tu. Porra, nego. Fiquei chateado agora. Tem cara lá naquela casa de três andares que eu tô vendo. Puta, eu tô com vontade de mijar por você, mano. Eu também, velho. Eu tô muito apertado, cara. Eu entrei nessa... Vocês não estão ligados tanto, velho. O Peru tá até encolhido. Sabe quando você até trava o cu pra dar uma cegada? Por que não pega essa besta aí, mano? Beleza, Frank. É por você, vai. Não quer vencer o jogo, não? Uma besta jogando com outra, porra. De graça. Ó, tá vindo do esquerdo, do esquerdo. Vai entrar na casa. É, eu confio. Camper lixo! Tem mais um, hein? Tem. Tá vindo. Ele tá chegando pra FI aí. Tá chegando pra FI aí. Tá na esquerda ainda. Boa. De janela. É a janela. Ele tá no mato ainda. Ó, andou um pouco pra fora. O choque tá vindo. Tá se arrastando. Camper lixo! Ó, deixa ele ouvir. Vamo ver. Tá andando aí mesmo. É, ele tá no grama aí. Um pouco mais à direita. Tá direita, é verdade. Tá aí. Ó, vai entrar na casa, hein. Tá ali mesmo. Eu não quero dar ângulo pra ele entrar em mim. Tem outro, são dois. São dois, são dois. Entrou na casa, entrou na casa. Entrou na casa. Entrou na casa. São dois. Tão atirando nele, tão atirando nele, tão atirando nele. Tão atirando nele, por isso que o tiro tá tão perto. Ó, ele tá, ele vai entrar. O amigo saiu, o outro amigo saiu pra ajudar. Ó, ele tá falando, ele tá falando da esquerda, tá de você, mano. Entrou aí. Ah! Tô um. Pegou um, caralho. Patife, eu vou no tudo lá, Patife. Eu sou muito lixo. Eu tô com muita vergonha dessa partida. Tá boa, tá boa, caralho. Acho que é a melhor opção de você descer sul, cara. Melhor opção de você ir rastejando, Patife. Vai, aproveita. Vou fazer a partida do filho da puta. Bom, tu tá longe pra caralho do gás. Ou seja... Ah, não. É tipo é, é tipo é, mano. Pega o loot do cara, vê se tem. Segura, segura. Mano, esquece o loot. Esquece o loot. Não, não, vê se tem energético, né? É 3x eu, velho. É 3x eu, é isso mesmo? É. Mas eu confio. Então, só que o maluco levou tiro daqui. Então pera. Isso. Ó, agachadinho, agachadinho, agachadinho. Pelo meio das moita. Cuidado com o W. Pera aí, cara. Não, eu tenho certeza que eles estão ali no... Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. W, W, W. Não, não, não engaja, não engaja, não engaja. Só vai, ele tá sozinho pelo vídeo. Os dois devem estar aí dentro. Ó, cara, ó, cara. Não engaja, não engaja. Eita porra, coisa boa pra caralho. Vai, moleque. Ó, abre o M, hein. É aquele cara sozinho contra uma dupla também. Deve estar na casa. Não engaja ninguém, só vai pro meio do mato aí à esquerda. Vai pro meio do mato aí à esquerda. Vai pro meio do mato na esquerda aí, ó. Isso aí. Vai dentro da mureta. Ah, é. Vai pra Chief, vai pra Chief. Come ele, come ele. Caiu, Juliá. Céu pra Chief. Agora entrou nessa casa da Campera. Ele derrubou na granada. Ele derrubou na granada. Entrou nessa casa da Campera. Eu acho que ele tá voando fora. Não, entra na casa. Entra na casa. Entra na casa. Eu acho que não, eu acho que não tá na casa. O amigo tá ressuscitando ali. Não, mas a cara tá simples. Essa granada mata alguém, mano. Ele não olha pros lados. Eu tô muito emocionado. O meu coração tá batendo tão forte, que tá balançando minha barriga. Mesmo isso que é. Paty, eu tô ganhando pra porta. Deixa ele ver. Só fala o necessário. Se Paty ganhar, eu vou dar sub no Drizzy. Aí, Paty, eu vou ganhar um sub pra você arrumar. Peraí, eu tô no mapa, eu tô no mapa. Eu preciso ver. Ah, que merda. Você tá fora da graça. Que merda. Ih, fechou pros caras. Então, então calma, então calma. Eu vou dar a volta por onde eu vim. Por onde eu vim, né? Isso, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Com calma, Paty. Tem 30 segundos. Tem aquela guaritinha ali. Você consegue ficar do lado da guaritinha. Ó, eles tão achando que tu tá aí mesmo. Eles tão na esquerda, não tão? Vai, Paty. Vai, Paty. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não tem por que sair, não. Agachei, agachei. Não, ele vai ter que andar. Espera o movimento. Não tem. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Aí tu pega. Cuidado atrás da casa. Três malucos vivos. Tu tá me tirando, mano. Isso. Tu consegue ficar no cantinho aí dessa casa, sem tomar gás, eu acho. Bem na pontinha aí não vai ter gás. Só que tu pode ter caído na direita. Eu só não estou ouvindo eles. Ele deve tá na casinha de mídia lá. Bota a mira ali de novo, Patif, rapelinho Isso, gira a câmera aí Não sei se o cara tá deitado ali Eu não consigo ver mais nada É, eu não consigo, eu tô vendo o muro Na direita, na direita Olha, eu tô vendo ali Finalizei, eu deixo Espera ter a visão dos dois Espera ter a visão dos dois Eu acho que o outro é mais à esquerda ali Gira a câmera Não, não, não É, a hora que ele ficar aberto inteiro pra você Ele tá ali mesmo, eu acho Ele tá com capa 3 ainda, esse puto Patif, vi um tirinho de cara na cabeça, hein Peraí, peraí, eu acho que o cara tá dentro da casa E agora, tá te filmando, hein Mas ele não viu não, ele não tem como ver Ele não é que ele gira muito a câmera Se você... Ele rushou, ele rushou, ele rushou Olha, ele abriu Tá, eles vão ficar ali Eu acho que não é dupla É, não, eles estão sozinhos É a cara separada Eu acho que o cara tá dentro dessa casa aí Deve dizer que eu tô aqui do lado? É, então espera, Patif, deixa ele se matar Espera mais um, você tá safe ainda Ninguém sabe que eu tô aqui, então É, ninguém pode te pegar nas costas Só você que pode pegar os caras aí Tem jogo, tem jogo Ai, que vontade de mijar Eu tô muito, eu tô muito Meu peru tá aqui chorando Então, deixa fechar pra todo mundo Eu confio, eu confio É, eu acho que é 2v1 sim, mano Os caras não iam ficar os dois abertos um pro outro assim Sem se matar É que eu acho que eu vi a arma bugada na janela desse cara Mas não tenho certeza É, eu não tô ouvindo o passo na casa não Os dois devem estar na casinha de mim Esse cara Esse cara aqui entrou na casa de mim Onde é que é o próximo gás, mano? Que eu não tô entendendo Não tem mais Ele ali, ó Ele vai vejando, vai vejando, vai vejando até sumir Ele saiu, você viu? Você viu, Patroto? Acho que ele entrou Ele foi mais pra dentro É, ele foi mais pra dentro Eu tenho visão da partida Não, é uma casa que eu tô É ele lá dentro E eu aqui, véi Moleque, sabe como... Eu acho que eu não sei esse cara Olha o cara comentando Se fosse eu, eu me matava com uma granada nos pés Eu não aguentaria a pressão A pressão, a pressão Olha lá, olha lá Ele não sabe o que eu tô aqui, mano Ele tá curioso Ele tá desconfiando Agora, Patrife, é agora Calma, calma Agora, vai, vai, vai Não, não, calma, calma, calma Não sei pra que Eu achei que ele ia vir pra porta Bom, por fora ele não vai poder ver Aí, agora, 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 agora Agora, Patrife É agora Nossa, acertou tudo na porta Acertou tudo na porta Não acredito Meu Deus O que que ele fez? O que que ele fez? O cara puxou, o cara puxou a pistola, mano O que que ele fez? Puta que pariu, mano Matou até a casa, velho Isso mesmo, porra Vai a casa, vai todo mundo, porra Matou os dois e a casa ainda Puta que pariu Não, peraí, peraí Primeiro, o Patrife acertou metade do peixe na quina da casa Sim, porra Matou o segundo Carregou a arma E o cara puxou a pistola O outro veio com o celular na mão Ele foi tirar uma foto do Patrife Que é teu fã Como que o Patrife ganhou essa, meu Deus? Eu só tenho uma coisa pra falar Alô, Léo de Viasi me leva pra jogar Battlegrounds Um beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!